Olá, meninos e meninas, moços e moças, senhoras e senhores. Eu sou o professor Tiago de Sá e será um prazer acompanhá-los nesta videoaula. Hoje nós temos aqui resolução de questão, questãozinha do Enem de 2021, e vamos para ela. Olha só, nessa questão nós temos um texto um pouco longo, porém eu garanto a você que você vai dar uma boa risada ao final desse texto. Então, pausa esse vídeo, faz a leitura do texto e depois retoma para cá que a gente vai discutir as alternativas e o enunciado dessa questão. Tendo em vista que você já fez a leitura e que nós vamos agora discutir, espero que você tenha gostado, tenha sorrido um pouco esse texto do Fernando Sabino, a organização dele, é bem bacana. Eu gostei do texto, gostei da leitura, espero que você também tenha gostado. No enunciado diz o seguinte, a representação do discurso intimidador engendrada no fragmento é responsável por... E eu até pensei logo quando li o texto e o enunciado, eu fiquei me perguntando qual dos dois discursos intimidadores nós estamos falando, o do delegado ou o da mulher? Ambos apresentam essa característica intimidadora. Porém, vamos lá para as alternativas. Na alternativa A, eu tenho o seguinte, ironizar atitudes e ideias xenofóbicas. Olha só, apesar de aparentar no discurso do delegado essa ideia de xenofobia, não é o objetivo, porque nós não estamos especificando que gringo é, de onde é que é, é uma região específica. E também não há um tom de ironia, de fato há um tom de intimidação apresentado aí. Então, é aquela questão que, olha, eu tenho poder e por eu ter poder eu posso dizer o que eu quiser e etc. Então, dessa forma, não é o objetivo do autor, então não caracteriza-se para nós como a alternativa correta, a alternativa A. Mas vamos lá, a alternativa B diz o seguinte, conferir a narrativa um tom anedótico, ou seja, um tom engraçado, um tom extrovertido, leve, etc. Apesar dos diálogos intimidadores. Mas a posição da mulher em contradizer tudo o que foi dito pelo delegado, olha, nós somos brasileiros, olha, você respeite meus filhos, olha, quem está me incomodando é você, olha, eu sou filha, sobrinha e etc. de tal fulano militar e tudo. E o final, tendo dito para nós que no máximo o delegado consegue engolir no seco e dizer assim, é da ativa, senhora? Então, ou seja, isso confere para nós esse tom anedótico, esse tom engraçado. Portanto, a alternativa B é a alternativa correta. Já na alternativa C, eu tenho o seguinte, bora desmistificar tudo para não restar dúvidas, dissimular o ponto de vista do narrador, né? Dissimular a gente sabe que é persuadia e essa questão de provocar uma mentira, de falsificar aí o discurso, o ponto de vista do narrador. E também não é o objetivo desse texto, né? Falsificar aqui, várias aspas, o ponto de vista do narrador. Portanto, a alternativa C não é a alternativa correta. Já na alternativa D, nós temos o seguinte, acentuar a hostilidade das personagens. Olha, não há uma hostilidade acentuada. Há um discurso impávido do delegado, e a mulher retribui aí da mesma maneira. E observem que após a fala da mulher, houve uma calma, houve uma manifestação, um momento de paz selada ali pelos dois discursos. Então, isso não acentuou hostilidade, mas, pelo contrário, nivelou a conversa, manteve o nível. Portanto, a alternativa D também não é a correta. Já na alternativa E, nossa última alternativa, temos o seguinte, exaltar relações de poderes estereotipadas. Olha, o objetivo do texto não é esse, mas que há essa ideia de uma relação de poder do delegado estereotipada. Há, que a gente sempre imagina essa ideia, porém, não é uma generalização. Dessa forma, a alternativa E também não é a correta. Espero que vocês tenham aí compreendido, e se restou alguma dúvida, volta lá para o começo do vídeo. Se a dúvida persistir, aprofunde seus estudos. Forte abraço e até breve!